Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos alegria de começar um estudo sobre Paulo e com o nosso Eduardo Guimarães. E nós teremos dois programas então de continuidade falando sobre Paulo. Eduardo, com relação à autoria, pode-se dizer que todas as 14 epístolas foram de fato escritas pelo apóstolo Paulo? Porque muita gente fala em Paulo, mas as cartas de Paulo pouca gente estuda, não é? Exato. Lá, Nena, de maneira geral nós começamos o programa, a senhora começa com as perguntas mais fáceis e a gente vai piorando depois. Agora a senhora começou já do topo. Não, porque nós vamos falar sobre as cartas. Agora, vamos pensar, como foram escritas as cartas, quem as escreveu eram todos de Paulo? De autorismo de Paulo, é. Antes deixa, me permita falar ao nosso pessoal, né? A importância desse espírito, né? Dessa criatura que hoje nós reputamos como sendo o maior divulgador do cristianismo. Se hoje nós falamos em Jesus, no Brasil, no mundo, se a humanidade conhece Jesus, nós devemos isso a esse fariseu refeito, transformado às portas de Damasco. A época de Paulo, a seita, por assim dizer, de Jesus, era a seita do caminho. E coube a Paulo de Tarso tirar esse vinho do odre velho, do judaísmo, e colocar no barril novo que é a humanidade, que é todos os povos. E isso nós devemos a Paulo. Uma profunda reverência a esse espírito, pelo que ele significa, portanto, em termos da divulgação da mensagem cristã, e também pelas várias referências que nós temos dele, a partir de Emmanuel, de Humberto de Campos e de outros espíritos. Então, a história cristã seria totalmente diferente se não tivesse existido um fariseu, um ex-fariseu, ou o nome de Paulo, da cidade de Tarso. Voltando à questão da autoria das cartas. A discussão é muito profunda, dona Lina. Nós ficamos impressionados com a quantidade de material existente a respeito da autoria de Paulo com relação às suas cartas. Em princípio, nós giremos, do que hoje já se tornou também uma certa prática entre os nossos escritores, de que Paulo se valeu, já se valia, por assim dizer, naquela época, de ditar algumas cartas e alguns deles, Timóteo, os Silas e outros, escrever. Então, não é do próprio punho, como algumas cartas, ele vai dizer, a carta Filemon, por exemplo, ele vai dizer, estou escrevendo com as minhas próprias mãos, o meu próprio punho. Mas hoje há escritores que também fazem isso com certos livros. Exatamente. Paulo se serviu disso. Ele concebe o pensamento e vai ditar para alguns deles, seus amigos, escreverem. Primeiro ponto. Segundo ponto é que realmente há essa divergência a respeito da autoria. Admite-se que, das 14 cartas, diríamos que metade delas não há grandes subsídios contrários à autoria de Paulo. Há um certo entendimento, portanto, em torno de 7 a 9 cartas, como sendo realmente autoria, totalmente paulina, sem nenhum questionamento. Das de 9 a 13 cartas, ou essas outras 4, elas estão assim meio que no limbo. Há vários autores que afirmam que são de Paulo, por tais e tais características, e alguns outros escritores que, por tais e tais outras características, dizem que essas cartas não devem ser de Paulo, mas não fecham a questão. A exceção com relação à não autoria, pelo menos até o que hoje se conhece, é com relação à carta de Paulo aos hebreus. Hebreus, sim, há quase que uma unanimidade entre os pesquisadores, entre os grandes conhecedores do apóstolo Paulo, de que a carta que ele escreveu aos hebreus, essa carta, não teria sido escrita por Paulo. Mas o mais curioso é que quando eles dizem, ou admite-se que não tenha sido Paulo que escreveu, fica a dúvida, se não foi Paulo, quem escreveu? E aí ninguém se entende. Bom, e o objetivo? Quando Paulo hoje se analisa, nós estamos mais ou menos com uma psicografia na nossa agora época no meio espírita. Algumas coisas são realmente esse espírito que assina essas cartas psicografadas? A gente sabe que muitas não são. Algumas não são. São a ideia que tiveram daquele espírito que viveu na época. Exato. Muito bem. Ou seja, o objetivo de Paulo ao escrever essas cartas, qual era? Muito interessante. Nós temos de... Quando a gente começa a estudar Paulo... Bom, antes disso, dona Helena, é bom que se diga que há dois Paulos. Um Paulo registrado por Lucas em Atos Apóstolos. O próprio processo de conversão de Paulo, a conversão de Paulo, ele não fala, na hora nenhuma, nas suas cartas. Quem narra isso é Lucas, em Atos Apóstolos. São três momentos em que Atos Apóstolos, uma é o próprio Lucas que narra a transformação de Saulo em Paulo, as portas de Damasco. Depois o próprio Paulo conta isso, mas o registro está em Atos Apóstolos, não está nas cartas. As cartas de Paulo, elas devem ser lidas e entendidas dentro de um contexto. Paulo não escreveu, em princípio, um tratado de teologia para dizer assim, olha, eu quero que daqui a dois mil anos estejam lendo porque eu achei, eu estou dizendo que isso é assim, assim, assim. Não. Paulo escreveu em função de circunstâncias. Na medida em que surgiam problemáticas, quando um companheiro seu vinha de determinada localidade e trazia a ele uma problemática... Orientações, né? Exatamente. Ele, na dificuldade de comparecer, ele optava por religiosos. Escrevia orientações. Qual foi, então, a primeira, eu diria, carta orientando os companheiros de igrejas que se fundavam do cristianismo? A primeira carta, e é curioso porque se nós formos ao cânone, quem abre a Bíblia vê a primeira carta como sendo romanos, né? Então, nós temos, se nós não tivermos atenção, vamos imaginar que a carta, a primeira foi romanos, aí depois vem 1ª Coríntios, 2ª Coríntios, isso é um equívoco. A ordem de escrita das cartas não foi essa. A primeira carta, e é por isso o documento cristão, o qual nós temos uma cópia até hoje, o primeiro documento cristão escrito foi a primeira carta, a carta de Paulo aos textos alunicenses. A primeira aos textos alunicenses. Essa carta, ele está escrevendo aí pelo ano de 50, 51, e Paulo está na sua segunda viagem apostólica, e ele está em Éfeso, e ele, então, escreve a sua primeira carta aos textos alunicenses no ano de 50, 51. É uma carta em que ele fala da vinda de Jesus, ele fala, orienta como é que devem ser sepultados os mortos, qual é a destinação dos mortos. Então, a primeira carta que Paulo escreveu, eu acho que a unanimidade é a primeira dele aos textos alunicenses, e não romanos, como consta na Bíblia que nós temos hoje. Uma questão interessante que ele aborda é sobre a assertiva de Paulo, sobre a salvação pela fé. Emmanuel também fala em palavras de vida eterna através da fotografia, da psicografia, perdão, de Chico. Não pelas obras do conceito, este é muito utilizado por várias áreas religiosas. De fato, o apóstolo Paulo diz isso, e diz isto onde se encontra os seus inscritos. Porque a gente conhece que Paulo só fala da salvação mais conhecida pela caridade, não é? Em verdade, a ideia da salvação pela fé é uma interpretação que um monge agostiniano, Martinho Lutero, fez, quando ele lê Romanos 1,17 de Paulo, em que Paulo repete um versículo de Ababacuque, em que lá está escrito, O justo viverá pela fé. Ao longo do programa nós vamos poder falar um pouco mais sobre a construção portanto da teologia protestante a partir dessa leitura de Lutero, exatamente desse versículo de Paulo. E aí quando Paulo, o bom que se diga, é de que... E aí essa ideia de que a fé salva, independente das obras, de que basta crer, basta aceitar Jesus, para que a pessoa seja salva, independente das obras, e o que a sua análise convir, isso se oporia ao entendimento espírita, através do qual nós sabemos que as nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa maneira de agir, fala a respeito de nós espiritualmente. É bom que nós, a senhora tenha feito essa pergunta, porque ainda que muito ampaçã, muito superficialmente, nós comuniquemos ou informemos, esclareçamos aos nossos ouvintes, aqueles que estão conosco, de que Paulo, tanto em Romanos e em Gálatas, quando ele se propõe a falar sobre a salvação da fé e não pelas obras, os nossos companheiros de religiões luteranas, protestantes, não esclarecem que Paulo está dizendo que uma criatura não é salva pelas obras da lei. A citação vai só até... a lei, a obra não salva. Paulo diz, a partir de Romanos 4, porque em Romanos capítulo 2, ele vai falar exatamente sobre a caridade, sobre a prática, sobre a conduta, mas as pessoas só se ligam, Paulo, de Romanos 4, até 9 ou 11. Porque em 12, ele volta a falar de novo da caridade e falar da ação. Mas então as pessoas esquecem de dizer que Paulo está dizendo que o que não salva, ou que não tem importância espiritual, são as obras da lei e não as obras. Mas, por exemplo, nós estudando a história antiga, até do começo do cristianismo, exatamente, para ser salvo, até com o dinheiro da impunidade, se faziam grandes igrejas, grandes templos, grandes monumentos. E vai ser a isso que Lutero vai se opor. Qual o contexto histórico, em século XVI, que faz com que aquele monge abnegado, cheio de sentimento de culpa, um monge agostiniano, católico, portanto, o que vai fazer com que ele rompa com a igreja? E vai apostar, vai ver nesse versículo de Paulo, a grande libertação espiritual. Porque a igreja, através das práticas das indulgências, pela compra das indulgências, dizia que o indivíduo, o que ele fazia, não importava, desde que pagasse, desse uma contribuição para que ele fosse resgatado, se tornasse um justo, um justo pela fé. Então, Paulo vai se indignar com essa postura mercantilizada em torno de Jesus, em que a igreja dominante na época dele, até porque não tinha outra opção, era a igreja do Oriente e a igreja ocidental católica. E mesmo a do Oriente fazia a mesma coisa. Hoje nós temos os grandes templos feitos com as guerras que se traziam o ouro, a pilhagem toda. Mas o Paulo vai se opor à ideia e vai dizer que as obras, essas obras não salvam, porque salva é a entrega do coração a Jesus, através da fé. Então, não é simplesmente obras, obras da lei. E nós vamos, então, depois falar o que seriam as tais obras da lei. Bom, vamos ao breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje falando com Eduardo Guimarães. E sobre a polêmica da morte do Cristo na cruz, pagando os nossos pecados. Como é que Paulo via Jesus, por exemplo? Porque isto até hoje nós temos. Jesus veio exatamente para nos limpar de pecados. Qual foi o significado, então, que ele via de Jesus Cristo? Eu estou quase desistindo desse programa. Porque a senhora já começou com as questões pesadas. Não, desistindo não. Não, eu pergunto porque sei que você vai responder. Não, é... Você vai... Esse estudo de Paulo, Dona Nena, isso tem sido um esforço nosso ao longo desses dois últimos anos. Exatamente porque tomamos contato com uma literatura, na área protestante também, mas de pensadores que hoje se propõem a fazer o que eles chamam de uma releitura de Paulo. Muito bom. Uma ressignificação de Paulo. Aí se dá um nome, tem uma sigla chamada NPP. Novas perspectivas em Paulo. A nova perspectiva em Paulo, que tem esses autores muito conhecedores de Paulo, eles propõem uma visão diferente de Paulo do que tem sido nos últimos 500 anos. E a própria morte de Jesus na cruz, não é no sentido de que Jesus ali tenha pago os nossos pecados. Até mesmo do ponto de vista ético, não é? Imaginando que Deus tenha cobrado o seu filho pagar o pecado, quer dizer, ter de pagar o pecado. O pai estaria contra a mensagem de Jesus, que é perdão, né? E acha que a humanidade pecou e está pecando, né? Que a humanidade pecou e que em Jesus a pessoa é refeita, é redefinida, é justificada. Em verdade, Paulo vai falar de Jesus como sendo um elemento, um espírito, que através da sua mensagem, ele traz uma proposta de libertação do homem. Então, consoante o que nos falam os espíritos, lá na questão 625, depois Kardec lá nas questões sobre a salvação do homem, no livro dos espíritos, vamos dizer que Jesus foi o caminho, foi o modelo, foi o guia, foi o protótipo do homem. Quer dizer, aquela aspiração que nós devemos procurar ser, nós tivemos em Jesus esse exemplo. Então, toda a perspectiva de Paulo em Jesus vai ser, ele ter sido um homem, um espírito, mostrando o que o ser humano é capaz de ser na pessoa de Jesus. Na Epístola aos Filipenses, que é conhecida pelo nome de A Carta da Alegria, qual é a razão para esse qualificativo a essa carta? Essa carta é uma das cartas mais bonitas de Paulo. Eu acho que Filipenses só perde, na minha avaliação, obviamente, isso é uma questão muito subjetiva, é a carta de Efésios, que é a carta mais bonita, e Hebreus, que é muito bonita também. Mas a carta aos Filipenses, Paulo está preso, está no calabouço, e ele escreve aos Filipenses, Paulo tinha uma afeição toda especial aos cristãos de Filipos. Era a comunidade com que Paulo se sentia bem. E a gente aí percebe, fazendo uma ilação um pouco indireta, de como que essas grandes almas precisam de ter um grupo de espíritos ou pessoas com as quais elas possam ser elas mesmas, com as quais elas possam se confidenciar, abrir o seu coração. Isso não é somente dos missionários que nós conhecemos da atualidade. Paulo viu nos cristãos de Filipos, os filipenses, essa sua grande família. Então, ao longo da carta, de novo, ele está preso. Não se sabe se em Roma ou em Cesareia, mas possivelmente em Cesareia. Paulo está na prisão e ele vai falar 17 vezes ao longo da carta. Alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Quer dizer, ele vai trazer a mensagem de Jesus como uma mensagem de alegria. Dizendo que aquele que tem Cristo, Jesus, no coração, não tem por que estar triste. Então, é conhecida a carta da alegria, porque contrapondo ao estado físico dele, quer dizer, a condição dele preso, ele consegue esbanjar euforia espiritual em 17 citações. Alegria de vida. Hora alegra-vos, hora regozijai-vos. Então, essa é a chamada carta da alegria. E a segunda carta de Paulo a Timóteo? É conhecida como a carta testamentária. Aquela carta que a gente pode dizer que se faz hoje para se deixar para o futuro. Essa carta, eu poderia dizer, essa carta é tão emotiva, dona Lina, que ela talvez pudesse fechar o nosso programa. Porque a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está preso em Roma, estamos aí no ano de 67, Paulo sabe que o processo dele está correndo nas mãos de Nero. Isso é lindo. Sabe que vai ser decapitado. Ele já apelou como cidadão romano para todas as instâncias e sabe que vai morrer. E nunca ele se sentiu tão liberto, né? E encoraja, ele usa aquela condição. Que coisa linda. E ele então escolhe Timóteo, é a segunda epístola a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, como o último, as últimas vontades, o testamento não é isso? Testamento. As últimas vontades de Paulo, ele escreve ao seu amado discípulo Timóteo. Ele diz a Timóteo, apressa-te em visitar-me o quanto antes. Quer dizer, não vamos ter muito tempo, né? Quando vier, Timóteo, traga consigo a João Marcos, em cuja pessoa eu quero abraçar o meu antigo amigo, querido amigo Barnabé. Paulo havia se desentendido com Barnabé em função de Marcos. Quase 30 anos depois, ele pede que Timóteo traga consigo Marcos, para ele abraçar Marcos na pessoa de Barnabé. Abraçar Barnabé na pessoa de Marcos. Então ele diz assim, Sê forte, meu filho, dizendo, escreveu a Timóteo. Na virtude e na graça que está em nós, Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto ouviste de mim, transmite àqueles outros homens idôneos que você conhece. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Sê forte. Abjura a lacidão, a crueldade, o dinheiro, vive o amor de Cristo. Eu estou velho, Timóteo, estou prestes a ser imolado. Aproxima-se a hora do meu passamento, mas combati o bom combate. Estou pronto para ir em direção a Jesus. Vocês estão ouvindo como é precioso estudar Paulo. Nós temos observado que Emmanuel dedicou muitas obras neste estudo sobre Paulo. Nós vemos como os evangélicos interpretam de acordo com as normas que seguem a sua doutrina. Mas o Espiritismo, interpretando Paulo, a gente observa esta figura que você disse no início. Tão grande que o cristianismo deve a ele o que nós temos hoje. Então, Eduardo, nós gostaríamos que você continuasse assim brilhantemente nos falando sobre Paulo no próximo programa. Vida Além da Vida convida a todos a continuar ouvindo o nosso Eduardo, o estudioso de Paulo, falar sobre suas epístolas. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.